E foi assim que os operários morreram. Eles caíram do oitavo andar da obra. Eu também estou muito triste, mas foi uma fatalidade. E também os operários são culpados. Eles não estavam usando cinto de segurança. Mas alguma coisa a dizer? O que eu tenho a dizer é que os operários não tiveram culpa. Faltou proteção coletiva. Se tivesse guarda-corpos na obra, as quedas e as mortes teriam sido evitadas. Eu sei, eu sei. Mas é muita pressão. Os clientes queriam a entrega da obra imediata. A vida é prioridade. A gente devia ter resistido. A falta de equipamentos de proteção coletiva é causa frequente de acidentes fatais, deixando famílias desoladas e interrompendo a vida de operários. Abril Verde. Em memória às vítimas de acidentes de trabalho. Ministério Público do Trabalho. Música Música Música